Nós vivemos reclamando da quantidade de impostos que nós pagamos, mas olha o caso do agricultor João Carlos Fumac, 46 anos. Ele tem uma grande fazenda que pega uma parte de Jundiaí, outra parte de Jarinu e outra parte de Itatiba, ou seja, ele paga impostos para as três cidades. A esperança dele é que o conglomerado urbano resolva toda essa situação e torne a vida dele mais fácil, principalmente para o bolso dele. Nossa reportagem também conta quais as vantagens e as desvantagens, como por exemplo pagar mais impostos de se morar em regiões de divisas de várias cidades. Aqui começa tudo, né? Começa. Aqui divide Itatiba, Jarinu e Jundiaí, né? Isso. Aqui Jair e Jundiaí. Ah, então a gente está fazendo essa matéria para ver como é que é viver, levar a vida nesse ponto. Você faz coisinha em Jarinu? Pai, eu não, né? Mas o pai ali, pai, ele tem as contas dele lá, ele paga lá. Ele paga lá, paga aqui. Diz que aumentou o município. Como que? Como que? Ah, mas isso vai ficar com 200 anos. É? Ah, não sei. Os prefeitos que acharam que... Dali dentro daquele alto para lá já é Itatiba também, né? Também Itatiba, né? É que a gente vai aqui e tem a fronteira, o ponto dos três ali, né? Os três se encontram ali, né? Então diz que vai mudar dali para lá. Diz que vai aumentar uma quantia agora, não sei. A nossa família é Itatiba. Mas aqui é município de Jundiaí, né? Não tem muito. Então, geralmente, nós já estamos passando a documentação tudo para cá. Vai sair também da fazenda também para cá, para Jundiaí, né? Se não fica equilíbrio. Porque a fazenda está em Itatiba? Tem um pedaço de Itatiba? Está documentado em Itatiba? Eu acho que é. Essa aqui é. Ah, é? Mas aqui eu divido entre município, um terreno, né, cara? É dolorido, né? Ah, por isso que é mais fácil fazer um acerto. Não faz as coisas acerto, pai. Mais fácil no lugar só, né? Facilita a vida também, né? Ajuda bastante. E aí E aí E aí